Por falar em crimes de furto em Patinga, a Polícia Militar falou na manhã dessa sexta-feira sobre as prisões dos suspeitos de furto na região central da cidade. O Marcos Lessa e Rodney Ferreira, eles conversaram com o Tenente Igor Tiago Carvalhais e vão contar detalhes aqui pra gente. Fala aí Marcos. Olhei com indivíduos já conhecidos do meio policial pela prática de furtos no centro de Patinga, foram presos ontem. E a gente está aqui com o Tenente Igor Carvalhais, que vai dar mais detalhes pra gente sobre esta ocorrência. Tenente, como é que foi feita essa prisão? É assim, na data de ontem a Polícia Militar realizou a prisão de três indivíduos, três fatos distintos, né? Furto cometidos contra estabelecimentos comerciais na área central de Patinga. A Polícia Militar foi acionada dando conta desses fatos e de imediato nossas equipes compareceram a esses estabelecimentos e coletaram imagens de sistema de câmeras de segurança. Por serem indivíduos já conhecidos no meio policial, a gente conseguiu identificar, distinguir quem são cada um desses indivíduos, né? E a gente iniciou o rastreamento com atenções voltadas a localizar e efetuar a prisão desses indivíduos. Todos os três indivíduos foram localizados em locais distintos, né? Apesar de não terem sido localizadas mercadorias com esses indivíduos, eles, todos os três, foram presos e encaminhados à presença da autoridade policial. A ação foi imediata de vocês, né, para a prisão desses indivíduos, que com certeza já, né, causava aí uma certa apreensão, uma preocupação para os comerciantes, né? É sim, esses indivíduos, eles já são conhecidos, né, pela prática reiterada de crimes contra o patrimônio, em especial ali na área central. Todos os três foram reconhecidos com certa facilidade e, a partir daí, a gente passou a desencadear operações durante toda a tarde no intuito de localizar esses indivíduos. A partir do momento que a gente efetou a prisão deles e confirmou a veracidade dos fatos, a gente encaminhou eles à presença da autoridade. Aproveitando aqui nossa audiência do Balanço Geral, qual que é a dica, né, que o senhor poderia passar, né, principalmente para as pessoas que vão fazer as compras de fim de ano agora, estão transitando aí pelos corredores do Centro Comercial de Patinga? É, a de sempre, né, manter a atenção aos próprios pertences, né, para realizar as compras com segurança. E a Polícia Militar, já faz cerca de duas semanas, lançou um portfólio específico, uma patrulha de operações específica, para combate aos crimes contra o patrimônio na área central de Patinga, em regiões comerciais, né. É uma patrulha de operações voltada à prevenção desse tipo de crime, contato com os comerciantes, abordagem de indivíduos em atitude suspeita e a repressão também em caso de eclosão do delito, né, localização e prisão dos autores desse tipo de crime. E para os comerciantes, claro, também redobrar a atenção quanto à segurança do estabelecimento para evitar furtos, né. É sim, e em caso de qualquer suspeição, qualquer dúvida, qualquer problema, realizar contato imediato com a Polícia Militar, a gente desloca no local e efetua, toma as medidas que têm que ser tomadas. Tá certo. Uma ótima tarde para o senhor, obrigado pela participação. Está aí o Tenente Igor Cavalhais, da Polícia Militar de Patinga, que deu detalhes sobre a prisão de indivíduos, já conhecidos aí do meio policial, Nico, pela prática de furtos no município. Eu volto com você. Está dado o recado, o Marcos Vinícius Lesto, o aniversariante do dia, sabia, Lamonia? Parabéns a ele. E a Vanessa também aqui, a Vanessa é a nossa colega, aniversariante.